Às 8 horas e 28 minutos, nós estamos recebendo no Jornal Gente para Conversar Conosco, o Fernando Pimentel, que é diretor-superintendente da Abit, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções, setor importantíssimo da economia brasileira. Sr. Fernando Pimentel, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, é um prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso para conversar sobre a desoneração da folha de pagamento. Trouxemos mais cedo algumas considerações e a notícia de que o julgamento está em 5 a 0 no Supremo Tribunal Federal pela derrubada de trechos da desoneração da folha de pagamento que beneficia os 17 setores da economia brasileira que mais empregam, 9 milhões de empregos sendo tratados de alguma forma a partir dessa decisão e a questão das prefeituras de até 156 mil habitantes. Esse é o fato novo aprovado no ano passado pelo Congresso Nacional a respeito da desoneração da folha. Como que os setores estão se articulando para rebater essa questão? Como que isso está sendo tratado aí pelos setores todos envolvidos nessa medida? Bom dia para o senhor mais uma vez. Bom dia, bom, essa é uma novela que mostra e confirma a regra que o país tem na sua insegurança no ambiente de negócio um dos fatores mais críticos e que mais onera a competitividade das empresas. Senhor Fernando, desculpa interrompê-lo, não sei se o senhor está no Viva Voz aí da ligação, é que a ligação está meio metalizada no ar aqui, a gente não está conseguindo compreender bem o senhor. Eu estou no Viva Voz, o senhor quer que eu saia do Viva Voz? Se o senhor puder sair do Viva Voz, o seu áudio vai ficar melhor, tenho certeza. Eu vou fazer isso então. Obrigado. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Fernando Pimentel, que é diretor-superintendente da Abit. Vamos lá, vamos ver se a gente agora ouve o senhor com mais clareza por aqui. Alô? Estamos te ouvindo aqui, pode continuar. Então, essa aqui é uma prova viva de que a incerteza no ambiente dos negócios é um dos fatores que jogam mais contra a economia brasileira. O que nós estamos enxergando sobre esse tema, com a decisão do Supremo, se cumpre. Agora, a forma como essa discussão está se dando desde o final do ano passado tem colocado os setores que mais empregam, como você colocou muito bem antes, num compasso de espera dos seus planos de investimentos. E mais do que isso, isso está trazendo, ou trará, se houver uma decisão contrária à preservação desse mecanismo de pagamento da contribuição patronal à Previdência, uma renegociação de contratos e pedidos, enfim, um grande problema está sendo criado que, evidentemente, ameaça não só o emprego futuro, mas o emprego presente. Nós sabemos que a grande geração de postos de trabalho se dá a partir do crescimento da economia. Mas um crescimento da economia com uma boa legislação incentivadora dos empregos formais acelera a recuperação de postos de trabalho, como tem acontecido nesse início de ano. O próprio setor texto de confecção contratou mais de 7 mil pessoas em janeiro e fevereiro, o que é uma prova viva. Não de que só este modelo de contribuição à Previdência seja o causador desse número positivo, mas também ele dentro de um contexto que possa vir junto com uma retomada de consumo. Então, eu acho que esse Congresso decidiu, o Congresso derrubou o veto, o governo mandou uma IP, depois o governo mandou um projeto de lei, depois ele está tramitando no Congresso, ele pediu urgência, depois ele tirou a urgência e, no meio do caminho, vem com a judicialização. Eu acho tudo isso muito ruim, porque dá sinais negativos em termos de estabilidade e previsibilidade. É aquele que coloca seu capital em risco, gerando riqueza para o país. E clama mais aos céus, a nosso ver, que ao mesmo tempo que o governo fez dessa questão um cavalo de batalha com relação ao equilíbrio das contas públicas, ele não taxa as pequenas encomendas até 50 dólares, que vêm do exterior, diferentemente do que ele faz aqui no mercado local. Ou seja, 50 dólares representam aí em torno de 250, 260 reais. No Brasil, você faturando 1, 2, 3, 4, 5 reais, você tem que pagar os devidos impostos federais. E, no entanto, você tem esse benefício para aquilo que vem de fora, e nós não temos nada contra a integração do Brasil ao mundo, mas sim contra esse desequilíbrio tributário, essa fonte de zonomia tributária. Aí tem uma fonte de renda legítima para o governo, dentro do lado das receitas, trabalhar também para melhorar as suas contas. Ao mesmo tempo em que é preciso ter também todo um trabalho de racionalização das despesas públicas, que é um lado que a gente tem visto muito pouco. Todo o ajuste tem se procurado fazer em cima do aumento da receita, e em cima dos locais, por exemplo, quando se compara com esse assunto das pequenas encomendas de até 50 dólares. Fernando Pimentel, bom dia. Bom dia. Aliás, você mencionou a questão do emprego, até disso não é a única causa, uma série de fatores que produzem uma geração em escala razoável de empregos. E um dos argumentos usados pelo Ministério da Fazenda, pela Receita e também pela Advocacia-Geral da União, é uma suposta ineficácia da desoneração na geração de empregos. E aí, claro, há teses dos dois lados, aquelas que demonstram que a desoneração não só abre vagas, como mantém empregados, evita um número maior de demissões. E aqueles que alegam que o resultado não é compatível com a expectativa, que não há um impacto tão grande assim. O senhor está demonstrando com números, com aquilo que conhece do seu setor, e também da economia em geral, que pelo contrário, você tem um estímulo pelo menos para não demitir. E na hora de abrir uma vaga, o custo é menor. Porque é claro que o empresário leva em conta, leva em conta o custo de cada emprego gerado. E muitas vezes o custo é tão alto que isso provoca salários mais baixos. O salário muitas vezes é impactado exatamente pela carga, pela incidência de impostos sobre o emprego. Mas como o senhor responde a essas alegações do governo, inclusive a respeito de manutenção de empregos? Se de fato a desoneração cai, há um risco maior de demissões e uma dificuldade maior de abertura de vagas? Bom, eu vou responder da seguinte forma. O governo já disse que depois da reforma sobre o consumo, ele ia tratar da reforma da renda e do custo do trabalho. Então ele reconhece que o custo do trabalho é algo que no Brasil, e os dados mostram isso, é alto, quando comparado com outros países do mundo, inclusive países com economia bem desenvolvida. E eu não estou falando do salário, estou falando do conjunto de custos que envolve a geração de emprego no país. Que dentro do 1,7 trilhão, que é o custo estimado por nós, vis-à-vis, na comparação com a média dos países da CDE, o custo adicional que o Brasil paga em 12 itens, um grande destaque para a geração de empregos, esse elemento é reconhecido por todos. Então nós temos que caminhar para uma redução de custo de uma forma geral do emprego formal. E aí eu quero colocar uma cunha. Uma das grandes chagas que é mencionada recorrentemente é que nós temos um grau de informalidade alto. E é verdade. Nós temos que reduzir fortemente. Só que não será aumentando o custo do emprego formal que nós vamos trabalhar a redução da informalidade, que é uma chaga social e que prejudica os negócios legais, os negócios legítimos, os negócios que compram suas obrigações tributárias, sociais e fiscais. Então há um reconhecimento de que o custo do trabalho tem que ser reduzido de uma forma ampla para toda a economia. Por enquanto, esses 17 setores que atendem a uma política que vem de 2011, nós somos pioneiros na participação dessa política, ela vem trazendo os seus resultados. Agora, de novo, nós não podemos dizer que uma legislação resolve baixo crescimento da economia. Se assim fosse, não teria desemprego no mundo, todo mundo seria feliz, baixava, bastava leis nesse sentido e que nós estaríamos com problemas resolvidos. Agora, um mecanismo, uma legislação que seja pró-contratação formal, ele sempre será um acelerador de geração de postos de trabalho quando a economia vai bem, ele será um atenuador de ajustes quando a economia não vai bem e, neste momento, nós estamos aqui vivendo um crescimento do emprego, inclusive, já demonstrado, entre esses 17 setores. Ah, é mais essa legislação, é mais a própria economia que está evoluindo um pouco mais? Aí tem discussão, o assunto realmente é controverso, não vou dizer que não seja, a decisão e análise para todos os gostos. Agora, o fato em contexto é que esses números iniciais mostram isso. Ele desonera, por exemplo, aqueles que optam por esse modelo, as exportações. Todo mundo sabe que nós exportamos impostos, o nosso setor é um resíduo tributário de 6%, 7%. Ele ajuda a modular o fluxo de caixa das empresas e, obviamente, melhora a competitividade. Se você melhora a competitividade, você automaticamente melhora a possibilidade de geração de novos empregos. Se esse vier a cair, e voltarmos ao status quo anterior, você não dá para dizer que no dia seguinte vai haver uma demissão em massa. Agora, há uma tendência de aumento de custos, se a tendência de aumento de custos é uma tendência de aumento de preço, sem a tendência de aumento de preço, há uma tendência de redução do consumo dos produtos afetados, consequentemente, há uma tendência também de menor, digamos assim, perspectiva de preservação e muito menos de contratação futura. Agora, como eu falei, é um conjunto de fatores que leva a contratação de pessoas a trabalhar formalmente, que é um grande dos objetivos que o Brasil tem que ter e essa política vai ao encontro disso. As pessoas fazem contas e deixam de lado uma chaga, que é essa informalidade excessiva, que vai ter que ser combatida com o crescimento econômico, evidentemente, e com legislações favoráveis à contratação por parte dos pequenos, médios e grandes empreendedores. Nós estamos conversando no Jornal da Bandeirante Gente com o Fernando Pimentel, que é da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Nós estamos vivendo uma tensão entre poderes. Vai chegar a hora que vai ter uma decisão do Congresso Nacional e do Supremo e nós não vamos saber qual decisão nós vamos ter que seguir, porque não há sobreposição de poderes segundo a Constituição Federal. Dessa maneira, pelo que a gente viu em outros episódios recentes em que o Supremo tentou avançar e o Congresso rapidamente respondeu, temos aí a questão das drogas, marco temporal, temos alguns exemplos na prateleira recente da nossa memória. Os setores estão se mobilizando para tentar algo novamente no Congresso, um novo projeto de lei, sei lá, colocar o assunto na Constituição. Não consigo aqui ir muito além disso, mas eu imagino que os setores preocupados já com esse 5 a 0 do Supremo possam estar pensando em algo nesse sentido. Existe já alguma tendência, senhor Fernando? Existe. Nós estamos conversando com as lideranças partidárias, elas mesmas já se movimentaram, ontem houve uma entrada de recursos por parte do Senado e certamente esse tipo de tensão, de novo, não é positivo para a economia que precisa crescer e de investimentos. Quanto mais incerteza, menos investimentos. Agora, óbvio que essa tensão é negativa para o país como um todo, que são outros elementos, outras tensões que nós estamos vivendo e nós estamos conversando com os parlamentares que estão bastante revoltados com essa judicialização para ver o melhor caminho a tomar. Não há ainda uma decisão final do STF, a despeito do placar inicial está bastante favorável à decisão pró, à decisão que o governo deseja. Agora, o jogo não acabou ainda, foi pedido vistas, vai ter que ter o julgamento do recurso do Senado e tudo isso estava sobre a mesa. Então, nós vamos continuar trabalhando com os parlamentares porque tem projetos também tramitando no Congresso sobre o mesmo tema. Então, o jogo está um embrólio. Tem projetos dentro do Congresso, tem a judicialização, tem o ambiente pior que ficou criado a partir dessa judicialização e, de novo, quem tem que fazer conta, prever, fazer preço para frente, exportar, fica numa situação muito complicada e esse cenário não é bom, sem dúvida nenhuma, para a contratação de pessoas pelo modo adequado, formal, cumprindo a legislação vigente. Fernando, o único modo saudável do Estado aumentar a arrecadação é a sociedade produzir mais, consumir mais. E é óbvio que quando você tem mais emprego, a média salarial oferecida pelas empresas sobe, a renda familiar lá na frente sobe, e o consumo sobe, isso exige mais produção, mais emprego e o Estado arrecada mais. É um modo saudável. E, além disso, um ponto que você frisou, que me parece essencial. O emprego formal resulta, inclusive, em mais arrecadação para a Previdência. É uma obviedade. Por que essa desconsideração por essas obviedades? Será uma obsessão pelo aumento da arrecadação e uma obsessão com a ideia de um déficit primário zerado, Fernando? Olha, nós somos favoráveis ao equilíbrio das contas públicas. Não há desenvolvimento sustentável com as contas em desequilíbrio. Agora, eu acho estranho colocar ou demonizar esse modelo de pagamento da contribuição patronal à Previdência optativamente pelo faturamento como o vilão do equilíbrio das contas públicas. O Congresso Nacional deu quase tudo, ou tudo que o Executivo pediu no ano passado. E não se fala em equilíbrio das contas públicas por uma racionalização de despesas, redução do custo do Estado. Não estou falando aqui de reduzir o Estado mínimo. O Estado bom é o Estado eficiente, que presta um bom serviço e arrecada o compatível para poder fazer essa prestação de serviço. Agora, eu acho também estranho quando houve um momento aqui em que reduz o imposto de algumas categorias de produtos para justamente baixar o preço e aumentar o consumo e você ganhar no atacado e não no varejo, em termos arrecadatórios. Essa conta é óbvia. Quer dizer, se você sobe muito o imposto, você aumenta o preço, você dificulta o consumidor de ter acesso a esses produtos. Então, nós temos que caminhar realmente para reduzir relativamente a carga tributária sobre o PIB nacional. Claro, o Brasil é um país que tem um Estado com muitos problemas sociais, são muito importantes, não vamos desqualificar isso, tanto pelo contrário. Agora, certamente, nós estamos num limite de pagar impostos, até porque, volto a dizer, há uma economia informal que não paga os devidos impostos e que faz com que aqueles que paguem não paguem essa carga aqui anunciada, assim, a carga tributária é 34% do PIB. Não, não é verdade, para quem paga é muito maior. Então, você abafa, você afoga impostos, aquele que contribui, que tenta trabalhar corretamente, enquanto tem uma parte da economia que transita de uma outra forma, não pagando os impostos. Recentemente, houve um evento da CMI, promovido CMI, Fiesp, Fijan, que mostrou o custo da legalidade. São mais de 400 bilhões de reais por ano de produtos em alguns setores identificados nesse estudo, sendo que mais de 130 bilhões advém do não pagamento dos impostos devidos. Então, óbvio, isso não é uma bala de prata, ninguém sai amanhã e arrecada tudo isso, a economia fica 100% formal, mas isso é uma trajetória. Como o Estado brasileiro, recorrentemente, não consegue fazer esse equilíbrio de uma maneira mais adequada para fortalecer as atividades, ele vai pelo lado da arrecadação daquele que paga e ele vai sufocando e olha que nós estamos crescendo muito pouco nos últimos 10 anos, precisamos crescer 3%, 4% ao ano, temos que sair de 16%, 17% de investimento do PIB para 24%, 25% do PIB e não vai ser extraindo tanto dinheiro da sociedade que nós vamos fazer isso acontecer. Como que fica a programação para o restante do ano com uma notícia dessa a essa altura do campeonato? Nós sabemos aqui que os empresários costumam fazer uma programação para o ano seguinte, essa programação começa no segundo semestre, projetando todos os custos, os desafios que nós temos, até por isso havia no ano passado, e todos nós aqui lembramos, uma grande preocupação de se correr para aprovar para que a medida pudesse entrar em vigor, até pela legislação brasileira, o lançamento sempre dos tributos tem que ser aprovado no ano anterior. E até para facilitar esse planejamento, quando se deixa muito para dezembro, sempre foi uma reclamação dos setores, dos empresários, que se deixava para a última hora. Agora, mudar a regra do jogo com a bola andando, como é que é? Péssimo, porque nós já temos pedidos fechados alguns casos até o final do ano, vai gerar uma renegociação de contratos daqueles que fazem o pagamento da contribuição patronal pelo faturamento, não são todos, são várias empresas, são mais de mil empresas, pelo último dado oficial que nós temos, no caso do setor texto de confecção, e isso vai encerjar rediscussões contratuais, rediscussões de negócios já fechados, e de novo vai aumentar os custos das empresas, no meio do jogo, e isso vai significar, sem dúvida nenhuma, perda de capacidade de investimento, e óbvio, subida de preços à frente, que pode gerar menor consumo. De novo, quanto mais imprevisibilidade nós tivermos, mais os negócios andam com freio de mão puxado. Freio de mão puxado, ele não é compatível com aquilo que nós queremos e precisamos para projetar a indústria novamente, como o governo tem colocado corretamente, a nova indústria brasileira, como um protagonista de grande relevância no desenvolvimento nacional, e que é preciso que tenha mesmo essa relevância. Ótimo, temos um ótimo agro, serviço, inovação, tecnologia, mas a indústria é crítica, até porque ela permeia todas essas atividades. E a indústria investe recorrentemente, a indústria que não investe, fica para trás muito rápido. E também um estudo recente, feito pela Fiesp, mostra que nós temos que investir cerca de 456 bilhões de reais, a indústria manufatureira nos próximos 10 anos, ininterruptamente, cada ano, sendo que nós estamos investindo 256, ou seja, faltam 200 bilhões. Para que esses 200 bilhões venham, nós precisamos de segurança e previsibilidade. O risco do negócio, cada um toma quando entra nele. Agora, não precisamos de amplificar esses riscos num ambiente que acaba projetando e dificultando, de novo, como o senhor perguntou, a previsibilidade, fechar os negócios, fechar o negócio com o exterior, quanto que eu exportei, como é que eu precifiquei. Olha, você me desculpe, mas mudou. No Brasil, a gente tem que levar em conta que até o passado é incerto. Então, essas questões prejudicam muito o nível de desenvolvimento que o Brasil precisa ter e que nós não temos tido nos últimos anos. Fernando, uma última pergunta da minha parte, com relação à reforma tributária. Você mencionou a indústria, a importância da indústria, a correção dessa ideia de revitalizar a indústria brasileira, de uma neo-industrialização com incorporação de tecnologia, etc. E há uma expectativa, há setores que entendem que terão benefícios com a reforma, terão uma carga menor, outros entendem que é uma transferência de carga, ela passa de um ombro para outro. O setor de serviços, em geral, tem reclamado muito. Qual a sua avaliação do seu setor a respeito da reforma tributária? Eu vou dar um dado que é muito relevante e não tem nada quanto ao setor nenhum. A indústria manufatureira representa 11, 12% do PIB e paga mais de 25% dos impostos federais. Há um sobreônus. A história e a arrecadatória vem muito em cima da indústria, isso vem da década de 50, do modelo de industrialização do passado. E é natural que tenha sido assim. Os pilares principais da reforma são importantíssimos. Não onerar investimentos, não haver acúmulo de impostos ao longo da cadeia, taxação do destino para reduzir a guerra fiscal. Tudo isso é coerente com um sistema menos complexo como o que a gente tem no Brasil que é um dos elementos também que é sempre postos para as multinacionais. Agora, se nós, nessa última etapa, nesse last mile da reforma, começamos a criar muitas exceções, muitos penduricários aqui e ali, daqui a pouco nós vamos estar com o IVA, que já deve ser entre os maiores do mundo, se não o maior, ainda maior. E aí o impacto da reforma vai ser menor do que aquele que a gente acredita que ele deva ter racionalizando e simplificando o modelo. Então, eu vejo a indústria como positiva, nós trabalhamos a favor dessa reforma, da PEC que foi aprovada no ano passado, agora vem os detalhes. Chegou a primeira etapa do governo, nós vemos de uma maneira favorável, mas ainda temos muita água para passar de bala na ponte e tomar muito cuidado para que nessa reta final nós não criemos maneiras de achar que nós vamos beneficiar um, mas trazendo um ônus maior para todos. Então, o jogo não está jogado ainda e é uma matéria sempre complexa, sempre difícil, ninguém gosta de pagar imposto, todo mundo sabe disso, pessoa física, pessoa jurídica, mas a sociedade tem que encontrar o clome de equilíbrio. Eu acho que nós vamos encontrar e a indústria é favorável àquilo que vem acontecendo até agora, apesar de acharmos que estamos com excessos de excepcionalidade, o que acaba projetando uma taxa entre 26 e 27 e pouco, como falou o secretário Api, mas nós não sabemos exatamente qual é essa taxa efetivamente. A maior IVA do mundo é dar um hongria com 27, na média tem aí 21, 23. Eu acho que nós vamos ficar da hongria para um pouco mais para cima, dependendo daquilo que foi discutido e definido nessa etapa final da reforma tributária. Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Muito obrigado pela sua participação ao vivo no Jornal Gente para discutir esses assuntos da economia. Boa sorte nessa luta aí. Estamos acompanhando e noticiando aqui na Rádio Bandeirantes. Bom fim de semana. Muito obrigado para vocês também. É sempre um prazer estar contigo. Um abração. Obrigado.